Música Olha a mala dela ai Nós precisamos dar um jeito Se ela perdeu medo da senhora, dona Cuca Antes de devolver a mala pra ela É, porque senão ninguém segura a Nastácia aqui Eu tive uma ideia Não dá pra senhora virar gente? Gente? Minha avó fazia isso, mas eu nunca tentei Tente agora, depois que pegar amizade com tia Nastácia Se ela vira Cuca de novo, aí ela perdeu o medo É, a ideia é boa Mas precisa ver se a dona Cuca consegue Está aí, é o que eu quero ver Mas eu não me lembro das palavras Eu era apenas uma cuquinha Linda assim, faz de conta que a senhora tem memória de elefante De elefante? Por que de elefante? Eu ouvi dona Benta dizendo que elefante nunca esquece Vamos, faz um esforcinho Eu vou tentar Memória de elefante? Me ajude Não, Tonica, mas ainda tudo bem Precisa estar corado que sou ele de tanto brincar respirando o apuro? Olha, come que só você vendo Não mentira O que foi, vó? Está dizendo que o dono do pindim Vem aqui buscar o rinoceronte Ele soube que o chifrudo Esparramou os caçadores todos Mas vem assim mesmo Ah, não Fala, fala Fala, Tonica Estou ouvindo Vai lá da Cuca Fica quieta Eu não falo, eu falo Você quer ir para discutir para eu ouvir o que ela está dizendo? Hein? Claro que ele está Claro que ele está aqui Olha, Tonica Sabemos que você vai falar com ele Olha, eu deixo para você, minha filha É, e até outro dia, sim Ó, mãe Fala da Cuca Alô, mãe Alô Oi, mãe, tudo bem? Ah, sim Tudo legal aqui Como é que vai, senhora? Que? Que isso, mãe? Ih, alguém aqui falou em Cuca Que isso, mãe? Não existe, não Que besteira Está indo na Tonica E está rondando a casa Vai, vai Alô, alô Alô, mãe Hein? Não, não, que isso Não, a senhora está ouvindo mal, mãe Não, não Que tal, hein? Que tal? Que tal, gente? Deu certo Deu certo Olha o número maravilhoso do meu circo de cavalinho É, mas está parecido com uma pessoa que eu vi antes Pode ser É que eu escolhi esse jeito de uma pessoa que eu vi e achei muito simpática Mesmo, muito simpática Está muito melhor do que a Cuca Ah, mas eu não sei quanto tempo vai durar isso, não Eu não me lembro Quer dizer que pode desvirar e virar na mesma hora? É isso mesmo Eu acho melhor a gente começar já É mesmo Vamos embora para casa Antes que a senhora desvire Ei, Coisa Ruizinha, você vai perder essa? Eu não Ih, mala Eu preciso me acostumar com o azar aqui desse Coisa Ruiz Tchau, mãe, tá bem? Tchau, tchau Tchau, Liz Tchau Deu saudade, não é? É Nem que deu saudade em ele Oi, minha mala Que diabos? Ela não estava aqui Como foi que ela apareceu? Só pode ter sido arte Do saci, é? Ha, 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 ha Ô, seu Cuidar ruim de uma figa Ainda bem que eu vou embora dessa casa, hein? Cruze, creme Eu acho que a senhora só pode mesmo Porque a Emília vem trazendo nova cozinheira para a dona Coisa Olha, dona Coisa é a vovodinha, está ouvindo? Estou Eu não ligo Saci não tem voz Mas, escuta aqui Que história é essa de outra cozinheira que a Emília vem trazendo para a dona Bento? Espere só para ver Conte até 10 E elas aparecem aí na porta Eu não disse isso Emília Que história é essa? Mas se tia Nastácia vai embora Está vendo, senhora Para essa bonequinha ingrata eu não faço falta Ela tratou já de arranjar quem fique no meu lugar Ah, ninguém está querendo que você vá embora, Nastácia Emília está sendo objetiva Sem outro rei posto, não é assim que se diz? Mas, afinal Quem é essa senhora? É a dona Cuca É a custódia Ela não sabe cozinhar tão bem como a tia Nastácia Mas ela é muito esforçada e pode aprender Aprender? Ah, posso ser senhora E se a tia Nastácia me der uma gestãozinha Aprendo mais depressa aí Ah, era só o que faz Vem tomar o meu lugar e não quer que eu lhe ensine Nastácia? Nastácia É, ela é muito boazinha Vovó, eu me responsabilizo, viu? A Cuca Emília, você ficou maluca? Trazer a Cuca para trabalhar com casa?